E aí galera, beleza? Medos aqui, trazendo mais um vídeo de Ark Gênesis parte 2 Vanilla pra vocês. Galera, tô aqui na companhia do meu sempre do Abel. Salve galera, e hoje é um dia épico e eu quero ver muito like nesse vídeo. Bel, hoje vai ser um vídeo épico como o Abel disse, então vamos tentar bater mil likes nesse vídeo? Conto com o apoio de vocês galera, nesses mil likes aí, beleza? Porque no vídeo de hoje vamos em busca da Ripper Queen galera, vamos tentar engravidar da Ripper. E vai ser a primeira vez que eu faço isso nesse canal e também vai ser a primeira vez que você faz né meu anjo? É a primeira vez meu amor! O Abel também nunca engravidou da Ripper na história do Ark, então vai ser a primeira vez e nós iremos tentar fazer isso hoje tá? Mas antes de tudo gente, vamos explicar pra vocês o que nós estamos levando. Pra entrar aqui na caverna, tá? A Ripper é uma Ripper, na verdade R né? Que nós encontramos somente aqui no Gênesis parte 2 na caverna do Rockwell. A localização da caverna do Rockwell é aqui gente, vou mostrar pra vocês. Essa entrada, tem outras entradas tá? Pra essa caverna. Porém nós estamos aqui no 50.8, 25... Ué, o que acontece aqui? No 25... A Abel tá de graça ali ó, 25.8. Estamos levando nossos Shadow Mine tá gente? O Abel tá com o dele aqui. E eu estou aqui com o meu, um casal na verdade, deu certinho. É... Estamos levando também os nossos Gigas tá? Nós fizemos uma live gente, há alguns dias atrás aí. E nós domesticamos mais um Giga que está com o Abel. E eu estou levando aqui o nosso que foi dado o nome, a Geralta o nome dela. E o Abel está então com o Giga dele. É, 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 coisas da live tá gente? E eu acho que é isso, outra coisa que estamos levando poção de cura. Estamos levando aqui ó gente, isso aqui é muito importante. Um Dino de ombro gente, um Dino de brilho tá? Nós precisamos de uma criaturinha de brilho. O Abel está com um ali no ombro dele. E eu estou com outra aqui, pode ser Shari Horn, Bulldog, enfim. Tô levando também gente aqui ó, a minha escopeta. Eu já vou colocar ela aqui embaixo tá? Tô levando aqui algumas munições, bem pouco, porque foi o que tinha lá. Tô levando também, gente, essa lanterna de carga. No vídeo que nós domamos urso no canal, que é dessa série, o Abel encontrou essa lanterna de carga em um dos drops. Então, nós estamos levando ela e vocês vão saber a função dela. Tô levando cama, tô levando algumas fundações, pokebolas também. Elemento. Elemento, eu não sei o que tá fazendo aqui. É, do Cadastro Delves. Abel, o Abel tá levando a Trap, né, meu anjo? A Trap da Ripper, gente. Não precisa ser uma Trap de metal, pode ser sim de pedra, tá? Então, o Abel está levando a Trap. E é isso, né, meu anjo, que você tá levando? O Abel tá levando um Carno, tá levando o Shadow e o Giga também. E o bichinho de luz, e é isso, galera. Nenhum segredo a mais, beleza? Olha, o bicho pega. A gente vai entrar já com eles, com o Shadow? A gente entra, tenta passar escondido e ir lá pro ninho delas. Mas a gente vai bem sério? Daqui até lá não é boa a gente ir voando? Não, vamos escondido, porque voando eles derrubam a gente. Tá, ah, faz sentido, faz sentido. Tá, vamos lá. Meu Deus, galera. O quê? Escondido ele vai bem devagar. É, escondido ele vai bem devagar. Esse é o grande problema. Aqui, ó. Descendo aqui. Liga a luzinha do bichinho, gente. Por que a luzinha do bichinho? Porque a Ripper, e ela fica enfraquecida com luz, gente. Então, é muito importante vocês irem com o bichinho de luz, tá? Aí, ó. Tamo entrando aqui, ó. Qual que é a letra, Bel? É o C, né? É o C, o meu. O C? O meu é o C. O C, galera, deixa o Shadow Mine invisível. Ah, com o X eu faço nos dois. Ah. Deixa o Shadow invisível. E esse invisível dele ajuda você a passar despercebido pelas criaturas, tá? Eu não sei não, Bel. Acho que vai demorar um monte pra gente deixar. É, mas dá pra ir voando com ele também, né? Ó. Tem alguma criatura aqui, ó. Esse aí a gente também quer domar, ó. Não, 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 não. Esse basilisco ali, ó. Eu não quero, não. Ó, ó, demora. Olha a demora, galera. Que é descer essa caverna utilizando dele. Meu Deus. Não sei se é uma boa ideia. Dá pra ir pulando também. Vou ir pulando. Só selecionar o espaço e soltar. Ah, não é isso, não. Aí, ó. Ai, 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 ai. Vai, Medusa. Vai. Tô indo pulando, meu anjo. Meu Deus, caí na hora. Eu também caí. Vai, 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 vai. Beleza. Agora eu vou apertar o C e vou ficar invisível. Olha aí, ó. Ó, galera. Ah. Ele já me viu, já. Não adiantou. É Reaper. Reaper, cuida. Reaper. Reaper aqui. Ah, mas aqui eu acho que é muito penebroso. Nossa, mas eu tô preso aqui, ó. Caraca, galera. Reaper. É, vai, vai, vai. Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Aqui, ó. Tô tentando. Eu tô muito lerdo, meu. Por quê? As bichinhas me pegaram lá, as porras. Ah, é. Pelo menos eles não derrubam, viu? Realmente. É, o Shadow, ele não é derrubado. Isso é bom. Meu senhor. Tá. Entramos. Tô vendo você. Você ficou invisível, né? Uhum. Mas é que quando os bichos já te viram, não adianta... Reaper! Reaper aí, ó, na frente. Beleza, Bel. Eu tô correndo, tá? Tô matando os Juntos. Nem para, Bel, pra matar nada. Não para, não. Não para, não, que é bobeira. Tá, agora eu vou apertar o C aqui. Eu tô aqui, Bel. Beleza. Tá aí aonde? Então, eu segui reto. Isso. Tem um... Ó, tô vendo você. Meu, conseguimos entrar. Ai. Ah, agora você se ralou. Vai ter que jogar o Giga. Pera aí, não, porque... Nossa, eu tô dentro das entranhas do Rockwell aqui. Ah, esse aí não para. Esse aí não para de... Ah, tô em cima do coração, Bel. Vamos ter que dar uma limpada aqui antes de tudo. É, vamos ter que dar uma limpada aí antes de tudo, exatamente. Também. Problema aqui é a minha estamina, meu. Nossa, acho que a Hiper tá aqui. Tá. Ai, a Bel, aí você complica a vida. Não para. Tô tentando fugir, tô tentando fugir. Eu tô aí em cima, à direita aí, ó. Eu vou ter que ajudar a Bel lá, galera. Não vai ter que ir. Calma aí, não, não. É, puxa o Giga de repente. Tentando ser eu tô lerdo, esse é o problema. Sim, eu também tava lerdo. Nossa, eu tô tirando. E o Uchi? E o Uchi? Ah, E o Uchi. Entendi. Eu ainda tô um pouco dano aqui. Tá vendo eu aqui em cima? Eu não tô conseguindo ver nada. Eu tô com todos os boost possíveis. Meu senhor, tem até Hiper aí, meu. E agora, Bel? Agora ralou. Ah, fica viva. Fica tu viva. Importante. Eu vou botar a cama. Tô dando dano. Agora eu vou conseguir fugir, eu acho. Consegui fugir, ó. Tá. Mas eu não, tô com pouca estamina aí. O problema é a bichinha que não vai parar de soltar o bagulho. Tinha que dar tiro nela. O problema é que eu tô longe deles. Cadê? Tá, mas agora eu estou em mim. Ah, certo. Claro, eu vim de ofender você. Não, eu não. É uma Reaper nível 25. É nível tranquilo. Eu preciso que você atire na... Não foca nesses bichos aí, não. Atira na... Esse bicho vai me atordoar de novo aqui. Atira na bichona lá, ó. Aquela Summoner, galera. Nossa, tem até um... Cadê a Summoner? Tá em cima de mim aqui. Matei a Reaper. Tem que tentar chegar nela. Tem que atirar nela. Eu sei que eu tô bem longe. Ela tá aqui do meu lado. Eita, complicou, galera. É normal. Esse lugar é assim, gente. Esse lugar não é fácil de uma vez, tá, gente? Não. Esse lugar aqui não adianta você achar vindo aqui que vai dar certo as coisas. Que não vai dar, não. É o Ark sendo o Ark duas vezes. Acertei uma. Eu tô tentando achar o bicho do pão pra caramba, eu acho. Vamos, meu. Acho que eu tô vendo. O que que é isso, galera? Nossa senhora. Meu Deus, olha isso, meu. Chega. Ah, deixou o Giga. Sim. Foi assim que eu te salvei. Descertei. Isso, vai. Tira aí nela. Agora você fica na frente. Eu tô tentando, mas é que eu tô sem estamina. Morre! Foi? Não. Não, ainda não. Que legal, acho que a luz... Tá de boa agora. Não, ela tem que matar ela, não adianta. Se não matar ela, é uma coisa que nada. E esse escudo, como é que você desfaz com a... É com luz, né? Uma hora... Uma hora... Ela desativa o escudo. Eu não sei que hora, mas ela desativa. É com luz que ela desativa? Aí, ela desativou. Morreu? Não. Quase. Caraca, meu. Esse é o maior problema, gente. É tudo aqui. Tudo quer te matar aqui dentro desse lugar. Ó o bichinho de luz bloqueando aqui. Vai, tia. Giga com quatro níveis. Já vou distribuir. Ó ela aqui atrás de mim, ó. Do meu lado. Ah, você tentou subir nela. Ela teleportou. É. Será que ela morreu? Apareceu pra você que morreu? Não. Então, ela tá em algum lugar ainda, atormentando. Porque se não matar ela, gente, ela não para de spawnar os bichos, tá? Tá aqui. Eu acho que deu, hein? Primeira coisa é limpar a área, galera. É, eu acho que deu, Abel. Nossa, olha isso. O quê? O quê? O que? O que eu me agarrou? É, o tentáculo te agarrou, pelo que eu vi. Ah, me agarrou. Que loucura. Eu não sabia que ele agarrava também. Beleza, meu anjo. Tá, pior das coisas agora, acho que a gente tá... É, eu acho que aqui é o local, né, que tem. É, aqui. Para e tá te seguindo, ó. Não, ele tá matando os bichos ali. Beleza. Mais aqui. Deixa eu ver. Olha isso aqui, galera. Deixa o Abel ali matar um pouquinho. É, bom que eu tomei muito... Nossa, quase eu tomei dano, gente. É, que bom. Olha, eu pei também, olha. Vida, vou colocar vida, gente. Tô nível 91 já. Tá, tem Reaper aqui, né, meu anjo? Tem, aqui é onde tem mais Reaper. Que tá, nós vamos primeiro encontrar ela, pra daí eu agrar ela, né? Ah... Eu vou ter que usar isso voando, né? É mais fácil. É, o ideal é a gente achar ela e daí ver onde é que a gente pode montar trap. Tá, então eu vou guardar o Giga, gente. Essa área tá mais safe aqui. Vou guardar o Giga. E vamos procurar a Reaper Queen, galera. Tem que ser a Queen pra engravidar, tá? Vamos ver. Beleza, guardei. Agora dá pra usar a roupa tech. Não dá pra entrar de voador, gente, tá? A gente tentou até entrar com a Astrodelfis uma outra vez que a gente tava aqui por perto e nós não conseguimos entrar, tá? Então, ó, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, não, é basilisco. Reaper, Reaper, Reaper. Vamos ver se a gente encontrar alguma. Esqueci, os shadow aqui nós são bem fracos, tá, gente? É, mas eles são imprintados, então essa é a vantagem, né? Ó, senta no chão. Eu gosto de ligar o capacete tech pra saber onde tá a criatura, né? Eu acho que é bem mais fácil. Beleza. Era por aqui, né, que tinha Reaper mesmo? É por tudo aí, até é bastante estranho. Tá tão quietinho, né? Aquela que eu matei era nível 20 e poucos, então era um nível baixo. Vamos lá. Tomar cuidado com esses tentáculos verdes, gente, que ele derruba você. Se você estiver voando assim, igual eu tô, você acaba sendo derrubado. Eu não sei se foi no lado específico que tem. É tudo aqui dentro, na verdade. É só ficar andando aqui que a gente... Ué! A gralha, louco! A tua? A minha! Ah, galera! Perdi a gralha, meu! Ah, não acredito nisso, cara. A gralha é ótima pra andar aqui, pra deixar os bichos enfraquecidos. Ah, gente, perdi meu bichinho. Ó, e já recomendo vocês trazerem mais que um já, aí, ó. Caramba! Vou fazer o seguinte, meu anjo, eu vou voltar lá e vou ver se tem alguma. Lembra que tinha uma azul na hora que a gente já tava entrando? Ah, bem na entrada, né? É, eu vou tentar ver se ela tá por lá. Beleza. Lá na entrada eu coloco o Shadow, aí eu vejo se ela tá lá. Vamos lá, gente! Ah, não! O Summoner em mim. Sai fora, sai fora. Vou correr da Summoner, galera. Não sei se ela desagra, mas eu vou tentar. Meu Deus. Aqui também tem bastante daqueles... Da Reaper, galera. Tem bastante Reaper também. Vou parar aqui. Ó, dois tiros mata um negócio desse, ó. Ó. Matou, ó. Dois tiros. E agora, hein, galera? Vou indo. Vai lá, meu amor. Acho que eu vou descer o Giga aqui já. Pra mim garantir a minha sobrevivência. Vou descer o Giga, galera. Vou fazer isso. Vou pra dar uma limpada. É. Joguei o Giga. Beleza. Sério que a Summoner ainda tá atrás de mim? A Summoner é uma desagra, eu acho. Eu não sei se é ela, mas tem um monte de bicho atrás de mim. Caraca, meu. Nossa, olha essas raízes aqui, gente. Artropleura? Cão da Lua foi morto por uma artropleura. Cão lanterna. Que cão lanterna, minha gente? Nem lembro. Mas tá, morreu. Cô, tadinho. De onde isso agora? Não sei. É coisas do além. Só se foi na base lá, né? Vai saber. Não, mãe. É topeira? Meu Deus. Aí. Eu pego não tope nenhuma. Não, é quando você quer, você não acha, meu. É brincadeira. Eu voltei um pouco, Abel. Galera, olha. Eu decidi cortar uma boa parte pra vocês, porque não aconteceu nada de bom. Perdi o cachorro Shadow Mine. Morreu o meu Shadow Mine. Matamos o, sei lá, umas 10 daquelas flores lá. Tô com duas balas no inventário. Tá escuro. Vou tentar usar o Gama aqui. Na verdade, o Gama tá horrível. Enfim, galera. Encontramos uma Reaper rosa. Porque no servidor tá com o evento ativado. Uma Reaper rosa. E eu quero muito ela, tá? Ela tá ali embaixo, gente. Um tendel pra gente chegar até aqui. Então, já vamos construir essa trap aqui. Não vamos perder mais tempo, tá? E vamos que vamos, tá? O Abel tá fazendo fundações aqui, galera. Porque é o seguinte. A Reaper, ela pode engravidar quantas pessoas que vocês quiserem na sua tribo, entendeu? Tipo, eu posso engravidar. O Abel, se tivesse mais gente aqui, também poderia, tá? O problema é se você fizer uma trap que não tenha fundação. Pra ela não desaparecer, você tem que colocar fundação. Então, ela vai engravidar eu e entra dentro da terra. Se não tiver fundação, aí ela some. Então, se você quer que várias pessoas engravidem ao mesmo tempo da Reaper, você tem que colocar a fundação, que daí ela não entra dentro da terra, tá? Essa é a dica que nós damos pra vocês. Outra coisa, galera. Vocês não podem fazer uma trap fechada pra Reaper. Tipo assim, é colocar portões ali e ela ficar ali no meio, te puxar e engravidar. Porque toda vez que você bater na estrutura, tipo, se ela bater o rabo nessa estrutura aqui, você não engravida, gente. Não funciona daí, tá? Então, o Abel vai fazer uma trap bem diferenciada. Ele tá usando pedra, tá? A estrutura pode ser de pedra, não precisa ser de metal. Ela não dá dano em estrutura de pedra, tá? Então, ele tá colocando ali portão, né? Não é o portal normal de pedra, não é o portal gigante, tá? Tá colocando agora aqui também, ó... Como que é o nome disso aqui, meu anjo? Pilar. Pilar, ele tá colocando ali, ó. Tá vendo? Tá assim, ó. Nossa, tá bem escuro, gente. Meu Deus do céu. Aí, ó. Portalzinho. Deixa eu ver. Vou colocar um gama aqui, vocês conseguem enxergar melhor, tá? Aí, ó. E o Abel vai montando aqui pra vocês verem. Eu vou ver se eu faço uma... Uma tochinha aqui. Agora, gente, acalmou tudo. Mas se vocês vissem como tava esse lugar... Gente, sério. Isso aqui não é de Deus, não, tá? Não recomendo. Gente, é a primeira e última vez, tá? Primeira e última vez que vocês verão uma doma de Reaper aqui no Gênesis 2. Eu acho que no Aberration chega a ser mais fácil até. Não sei. Mas me parece ser mais fácil que esse lugar aqui. Aí, ó. A galera tava grando pra rua, né? É. Se você der sorte de encontrar uma Reaper na entrada da caverna ou mais próximo da saída, você consegue levar a Reaper lá pra fora e engravidar dela. É muito mais fácil. Teoricamente, isso aqui é pra funcionar. Tá. Olha só. Essa trap, o Abel inventou ela, gente, tá? Olha só. Ele fez assim, com pilares, ó. Tem uma estrutura de pilar aqui. Tetos. Tem mais pilares lá em cima. Com esse vão em aberto pra Reaper entrar e me pegar pra engravidar. E não bater em estrutura nenhuma. E nessa parte de trás aqui, a hora que a Reaper entrar aqui dentro, o Abel fecha com um portal aqui. Isso aí, meu anjo? Isso aí. Deve ser venha desse lado daqui e engravidar. Tá. E daí eu vou ficar desse lado aqui pra ela me pegar. É por isso que a abertura é aí embaixo. Show, meu anjo. Belezinha. Então, é isso aí que vamos fazer, galera. Agora, vamos lá agrar ela, né, meu anjo? Boa sorte. Ai, meu Deus. Gente, vou ligar o capacete TEC, tá? Selecionando a letra R. Você consegue ativar o capacete. Ela é toda rosa. A coisa mais linda. E eu não vou perder essa Reaper, gente. Não vou. O Abel tá ali com os dinos, tá? Então, ele tá organizando tudo certinho lá. Tá. E eu vou andando meio pra baixo, assim, pra ela agrar em mim, tá, gente? Vamos ver se ela vai tá por aqui ainda, tá? Lindíssima. Eu não lembro o nível dela, mas eu sei que ela era rosa. E eu quero... Tô vendo ela aqui, meu anjo. Ah, tá zoando. Não é aquela lá, perda, viu? Eu não sei. Eu vou ver. Deixa eu ver. Tô vendo aqui o Giga. Eu consigo ver a cor dela. Perto d'água? Ah, aqui. Ah, ela tava lá. Tava pra trás da árvore aqui, ó. Pra esse lado. Deixa eu ver. Perto d'água, meu anjo? É, perto d'água. Eu não tô vendo... Eu tô vendo. Eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Será que é aquela? Deixa eu ver. Aqui é assim, ó. Por aqui ela tava. Reaper King 95. E tem... Ou não é, gente? Aquela que eu tô vendo. Não, mas é que eu acho que eu tô vendo uma aqui, Abel. Eu vi uma King. Só que pra mim tinha um desenho vermelho aqui dentro da terra, ó. Bichão tá aqui, ó. Não é uma rosa, mas é uma azulona, galera. Não sei onde vai parar a rosa, galera. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Essa aqui eu vi que ela é Queen. Aqui, ó. Hyper Queen 140. Agora sim, Abel. Melhor nível. Ó, do lado do bicho aí tem uma Summoner. Toma cuidado aí, ó. Beleza, galera. Tá aqui, ó. Vamos lá, seus lindos. Vamos lá. Vamos ver onde é que tá esse bicho aqui. Acho que ela subiu pra cá. Meu, não sei pra que lado que ela foi agora não, hein. Meu senhor. Ó, Abel dando tiro ali. Aqui! Achei! Abel, achei. Tá aqui, ó. Beleza. Vem. Meu Deus, galera. Vambora, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Olha como ela é rápida. Meu Deus. Ai, 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 ai. Aqui, cheguei. Tá vindo, tá vindo. Meu Deus. Vem, 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 bichão. Beleza, a trepa tá aqui. Abel, fica de olho pra fechar, hein. Beleza. Erra, erra, erra. Sai fora. Errou. Vem, 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 vem. Nossa, olha onde ela bugou, Abel. Cadê o escudo? Cadê o escudo? Aqui, o escudo. Ai, 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 desmaiei. Me arrasta, Abel. Desmaiei o quê? Desmaiei, não sei. Deve ser veneno do bicho. Jesus amado, gente. Mas tá. Não, de boa. De boa, Abel. De boa que não tá subindo não o meu torpor. É, agora tem alguma coisa me batendo aí, hein. Ai, tô contando, peraí. Senhor Jesus. Aí. Boa, meu anjo. Viram só, galera? O tendel que é isso aí. É muito difícil, gente. É, eu já tá aqui agora. Caramba. Tá descendo o torpor. Vai lá, Abel. Pode deixar eu aí. Deixa eu aí que tá descendo. Tá, pode deixar que tá descendo o torpor. Já vou levantar, já. Vai lá, Abel matando o Zangão. Ai, Zangão. Ai, 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 gente do céu. Que isso, cara. Vou mostrar pra vocês tudo aqui que tá acontecendo, gente. Que não recomendo, tá? Não recomendo tudo isso, gente. Meu Deus. Acho que tem o Noglin aí. Toma cuidado. Ou não? Não? Beleza. Tá, cadê a Reaper? A Reaper tá ali, ó. Vou focar na Reaper. Eu vou focar na Reaper. Deixa ela vir em mim aqui, ó. Eu vou ligar meu capacete de novo. Aqui, ó, galera. Ligar o capacete. E vou agrar a Reaper aqui em mim. Ela tá no Abel, ó. Sai fora. Ai, 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 ai. Eita, nois. Nossa, me jogou igual lixa, Abel. Não, agora... Ah. Agrei, agrei. Ela tá em mim. Ah, tem uns bichos agora aqui. Não tinha isso aqui, gente? Beleza. Calma. Muita hora nessa calma. Beleza. Aí, escudo, 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 escudo. Peraí, peraí. Cadê o escudo, galera? Tinha equipado ele. Eu desmaiei e desequipei. Beleza. Poção de cura. Vem, fia, vem. Errou. Vem, 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 vem. Eu quero que ela entre aqui, galera. Vem cá, fia. Buguei. Beleza. Ela tá aí parada, hein, olhando pro nada, Abel. Beleza. Olha que fia da égua, meu. Ela tá parada olhando pra você. Então entra nessa trap logo. Aí, ela foi em mim. Vem em mim, vem em mim. Tá vindo, Abel? Tá vindo. Tá. Ih, tá nada. Foi embora. Peraí. Ainda bem que esse capacete ajuda muito, gente. Agora sim, tá vindo. Vai, Medusa. Vai, Medusa. Vem, vem, vem. Vem, retinho, retinho. Vem. Vem, fia. Não acredito nisso. Vem, Ripper. Não. Ela tá te silando. Pra que isso, Ripper? Ó, escudo, galera. Não acredito que ela vai por trás. Abel do céu. Você não consegue ajudar aqui? A pé? Se eu ir, ela vai entrar, né? Não sei. Tá, mas daí eu fico ali olhando ela, entendeu? Me ajuda a colocá-la dentro da trap. Você tá de bicho? Eu não tenho meu shadow. Meu shadow já faleceu. Vem, meu fia. De giga também não dá, né, gente? Ou dá o shadow aí também que eu tento. Aí, Abel. Entrou. Entrou nada. Ela tá em mim agora. Safada, meu. Ih, foi em você agora. Foi em mim. Tá em mim. Tá em mim. Tá em mim. Eu vou morrer. Caraca, galera. Meu Deus. Deixa eu subir no shadow. Pega aí, pega aí. Vem, 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 vem. Vem cá, fia. Ela tá em você, não tá? Ela tá em você ou tá em mim? Deixa ela vir em mim. Não ideia. Vem, Reaper. Deixa eu botar tudo que ela olha. Vem, Reaper. Tá indo no giga, eu não acredito. Não. Não, tá vindo em mim. Ela tá indo em você. Ela tá ignorando o shadow. Morde, cara. Vem. Vem, 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 vem. Ela tá vindo no shadow. Sai, Abel. Sai, Abel. Entrou. Entrou, Abel. Entrou. Então, peraí. Vai lá. Entrou. Fechou? Fechou? Boa! Fechada. Fechada na trap, galera. Agora eu vou desativar aqui o capacete pra mostrar pra vocês como que ela ficou nessa trap, ó. Ficou assim essa trap, tá, ó. Portal, fundação, tudo aí de pedra, tá? Agora, gente, vem o segredo. Essa lanterna aqui, ó. Eu vou colocar ela mais de lado assim, né, Abel? Acho que aqui dá pra pôr assim, né? A lanterna não precisa de chão, gente. Você clica aqui, ó. E ela fica no chão com o botão direito. Liga a lanela. Eu acho que tá dando. Vamos ver. Cadê meu giga agora, gente? Que bagunça. Eu não sei onde tá o meu. Será que é isso? O teu giga tá por aí? Tava. Tá guardado? Não. Ixi. Vou ver se eu acho teu giga. Pega o meu aí. Ou esse é o teu? Eu tô achando que esse é o meu. Esse é o Geralt. Eu peguei. É, esse é o meu. Ah! Quer me matar do coração, né, meu anjo? Daí, ó. Tem algum bicho me mordendo aqui, ó. Ah, adivinha que tá te mordendo? O quê? Uma hiper. Eu não tô vendo nada. Pra mim tá invisível. Ah! Tá zoando. Sério? E pra mim tá invisível, Abel. Tá muito estranho isso aqui. Tá muito bugado. Pra mim eu não tô vendo. Eu não acredito nisso. É Queen, Abel? Deixa eu ver. É uma... King. E 145. Nossa senhora, meu. Pra mim ela tá invisível, Abel. É, tá bem bugado aqui. Caraca, gente. Agora eu não tô conseguindo ver onde é que ela tá. Onde é que ela tá? Ela tá aqui na nossa frente? Pra mim você não tá nem montado no giga, só pra você ter ideia. Eu vou ter que virar a luz pra matar essa daí. Senão não vai matar. Eu vou ter que virar a luz, meu amigo. Eu tinha que virar a luz, meu amigo. Nossa, eu vou tentar virar a luz lá. Fica aqui na sua frente. Ah, deixa eu morder. Ah, deu uma. Tira aí, tira aí, Abel. Ela tá aí? Tá aqui, ó. Ah, é que eu não tô vendo. Pra mim a Reaper Rosa tá invisível, galera. E o Abel tá vendo ela. Meu senhor. Deixa eu ver onde é que ela tá. Tá aí, dentro da frente. Na minha frente? Você tá sentado no ar, só pra você ter ideia. Pra mim o Abel tá sentado no ar. A gente tá matando uma Reaper invisível. Ela tá aqui na minha frente? Tá aí, tá perto de você, na verdade. Isso, isso aí, ó. Ah, isso aí, ó, diz ele. Eu tô vendo mesmo. Tá morrendo. Meu senhor. Meu, o giga vai morrer. Abel do céu, o giga vai morrer. Agra ela, Abel. Agra ela, Abel. Tô tentando, tentando. Vai, Abel. Agra ela. Ela tá batendo. Não, não. Vai, Abel, pelo amor de Deus. Meu senhor. Ela tá íntima, ela tá sentada nela. Vai morrer o giga, galera. Matou. Matei. Matei. Guarde esse bicho aí. Nossa, e agora? Como é que eu vou dar dano no... No Reaper. Meu senhor amado. Tá. Tudo sobre controle agora, eu espero. Beleza. Cadê teu giga? Aqui, pra mim. Tá. Poção de cura, galera. Beleza, o giga do Abel tá ali. Tá, deixa eu subir no teu giga. Peraí, vem pra cá. Abel, vou morrer. Pelo amor de Deus. Tá aí, ó. Que isso. Tá, agora sim, vamos focar na nossa Reaper. Tem que deixar a Reaper, galera, com menos de 2 mil de vida. Em torno de 1.500 de vida, tá? A luz tem que tá mirada nela pra dar bastante dano nela. Se não tiver a luz ligada, a Reaper vai receber em torno de 50, 40 de dano. Então, tem que ter uma luz. Ó, tá vendo? 44, ó. Porque não tá acertando a luz nela, ó. Quando ela vir mais pra cá... Ah, botou a luz bem no canto. É, eu botei bem no canto. Não, não. Tanto não. Ó, a Abel vai colocar a luz mais perto, ó. Porque se ela não tiver com luz, gente, perto... Esquece, você não consegue matar ela. Ó, a Abel vai colocar a luz mais perto ali, ó. Tá batendo. Ela. Ela tá batendo. Ali, ó. A Abel vai ligar. Ó, tá vendo? 44. Quando a Abel ligar a luz, 800. Então, dá uma diferença absurda. Não tem como vir sem luz, gente. Não, não, não. Não tem como. Não tem. Ó, ela tá com 21 mil de vida. Quase morri. Me deu. Me deu também? Quase várias e várias vezes. Pensa no vídeo de Lazareno. Você não vai bater nela com... Com Shadow? Shadow dá um... Dá um efeito de dano. Isso é bom, né? Tá com 19 mil. 18. Dá um efeito de ficar dando dano depois. Ah, é verdade. O venenamento lá. 14 mil, galera. E quando ela tiver com a vida bem baixa, gente, ela vai liberar uma poeirinha rosa. Aí é o momento de você engravidar da Reaper, tá? Abaixo de 1.500. Abaixo de 1.500, exatamente. Ó, 10 mil, 9 mil, 8, 7. Vamos lá, galera. Vamos ver quantos mil. Aperta o H. Ou traz a lupa, tá, gente? Também resolve. 4 mil. Ó, não tá dando nada de dano nela agora. Ela tem que vir mais pra cá, ó. Senão... Aí, consegui dar mais duas mordidas. Vamos ver. Tá com 2.600 de vida. 2.500. Oi? Já ficou, Abel? Com 2.500, ela já ficou com a poeirinha. Olha lá. Boa, galera! Agora, gente, com o escudo, fica perto dela. Tá, mas pera aí. Eu vou ter que ir pela parte que é pra gente domar ela. Tem que ser por aqui, ó. Uso o escudo. Ah, ela voltou. Não tá mais com a poeirinha rosa. Vai ter que dar mais uma mordida. Voltou a ficar com a poeirinha... É, pode ser também. Deixa eu ver quanto que tá de vida. É, não deu em nada. É, galera. Não tá mais poeirinha rosa. Ela quase me matou. Tá, vou dar uma, então. Tem alguma coisa aqui na frente. Vamos ver agora. 1.600 de vida. Tem que dar um tiro nela, pelo menos, Abel. Aí, 1.100. Boa. Boa. Agora ela tem que ficar com a poeirinha rosa. Vamos ver. Meu Deus, a minha poção de cura é vidro isso aqui, literalmente. Desligar a lanterna, será? Sim, pra ver a poeirinha melhor. Tá, desliga a lanterna. Vamos ver se ela vai ficar com a poeirinha rosa, galera. Tá com a poeirinha... Aê! Poeirinha rosa! Show, galera. Escudinho agora. Vem nessa parte que tá aberta aqui, ó. Pra ela te pegar, tá? Ó. Ela vai dar um grito também. A hora que ela der o grito é que ela vai te pegar, tá? Ó, ela tá aí de boinha. Ela vai te bater. Ela vai fazer um monte de coisa ainda, tá? Deveria, né? Deveria, né? Ó. Deu o grito, deu o grito, deu o grito. Deu o grito. Pegou! Pegou! Ah, meu Deus, engravida. Pelo amor de Deus! Bateu na estrutura, Bel. Será? Certeza. Não engravidou. Vamos de novo, vamos de novo. Ó, ela vai pegar, ó. Pegou, pegou de novo. E soltou, tá vendo? Tá, tá bom. Eu não sei na terra, tá valendo. Tá, eu vou lá dentro da trap dela. Vamos lá. Testes, né, galera? Testes. É, na verdade, ela, acho que nem sempre engavida. Ela costuma dar erro, mas... Vamos lá. Vou comer aqui. Me bateu. Eu tô dentro da estrutura agora. Tô embaixo do pé dela. Tá. Ah, ela quebrou meu escudo, Abel. Pega, pega meu escudo. Parece teu escudo. Meu Deus do céu. Qual foi o fogo? Beleza. Eu acho que tem mais um escudo, Abel. Cadê? Peraí. Vai. Eu acho que tem mais um escudo aí. Acho que dentro do giga, algo assim. Pra mim, que eu trouxe dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus. Vai que dá. Nossa, vai que dá nada. Tô morrendo quase. Tô sem poção de vida já. Olha lá. Não deixa eu chegar perto, gente. Tô aqui, fia. Pegou. Vamos ver. Ó, ela não suga a minha vida. Pegou. Engravidou. Não acredito. Vai, Medusa. Meu Deus, gente. Deu certo. Deu certo. Consegui. Meu Deus, consegui, meu anjo. Meu, se cura. Sobe no vício. Ai, gente, eu vou chorar. Sobe no vício logo. Meu Deus, eu vou chorar. Ai, eu tô muito feliz. Vai, Abel. Tua vez, tua vez. Ixi, peraí. Ai, cura. Sai, sai do perto. É aí mesmo onde você falou pra ficar, tá? Ela vai dar um gritão. Vai ficar cheirando igual um cachorrinho. Meu, funcionou. Não acredito, galera. Meu Deus do céu. Eu te falei que funcionou. Ai, gente, sério. Eu não tô acreditando nisso. Ela vai dar um grito. Aí, ó. Não. Pegou. Pegou, Abel. Tô dentro da água, mas tá valendo. Vê sua vida. Vida, acerto! Corre, corre. Corre, meu anjo. Corre, meu anjo. Corre, corre. Meu Deus, conseguimos, cara. Eu não acredito nisso, meu. Agora, gente. Não, calma. Agora que a gente tá grávido da Reaper, tem a opção ali embaixo, ó. Experiência da Prole. Cada criatura que a gente matar ou que a gente... Né, tem que matar, na verdade. A gente ganha níveis pra nossa Reaper. Então, a nossa Reaper vai nascer nível 140, mais os níveis que estão ali do lado. Então, em 34 minutos, a Reaper vai nascer, o bebezinho, tá? Então, você tem esse tempo pra poder tá matando criaturas e ganhando experiência. Então, vamos matar essa Reaper aqui, meu anjo. Bora. Pra gente já ganhar experiência. Tem que ligar a luz. Tem que ligar a luz. Deixa eu ligar aqui. Meu, não acredito que a gente conseguiu, cara. Tô muito feliz, gente. Meu Deus, galera. Conseguimos pela primeira vez. Ó, agora vamos matar ela pra ganhar experiência. Ela tá longe, ó. Ela tá correndo, ó. Aí, ó. Aí. Olha lá, ó. Meu. Mais 75 níveis. Ih, acho que matar uma deu tudo já. Senhor, será? Acho que sim. Ó, ah, você não matou. Então, você não ganhou dano aqui. Beleza. Agora, a gente tem que sair daqui, Abel. Temos que sair daqui. A gente pode ir saindo matando, né? As criaturas. Eu acho que chegou no máximo já. Será? Com uma Reaper? Ela sobe só 50% a mais, né? Eu acho. Me, que maravilha. Se eu não me garanto, eu tento matar mais umas coisas aí. Vamos ver. Sim, sim. Vamos lá. Eu só quero sair daqui agora. Esse que é o grande problema. Vai me seguindo, então, pra gente tentar sair. Vamos lá. Vou tentar sair daqui. Eu vou tentar sair de Giga. Ah, pelo menos ela vai passar uma porra. Aí, ó. Ó, o demonhão aí. Mas ignora. Ignora ela. Tenta, pelo menos, né? Quebrar essas árvores aqui. Ó, eu não tô ganhando mais nenhum nível mesmo. Como que tá o teu? Ganhando mais dois. Nossa, gente. Então, matar uma Reaper nível alto... É que tá 5x, né, gente? É. Olha ali, ó. Olha o que que tem ali do lado, gente. Tem a planta R. Que que é isso? Fogo? Fogo. Algum bicho me tacou fogo. Meu Deus. Ah, você é a... Da Sun Mooner. Eu tô sem bala, então eu não vou conseguir matar ela, gente. Ó. Pelo que eu sei, gente, morrer, você não perde o bebê Reaper, tá? A única coisa que você não pode é levar dano de radiação. Senão você acaba perdendo. Como a gente tá com essa roupa, não vai acontecer nada, hein, tá? Acho que aqui não tem radiação no... É, eu acredito que só se tiver, tipo, dentro da água, algo assim, não sei. Ó, o basilisco. É, eu ganhei 75 nível matando uma Reaper, meu. Não tô acreditando nisso. Caraca, galera. Conseguimos. E a Reaper, então, a gente vai tá cuidando no próximo EP junto com outros bebês, né? O nascimento da Reaper aí, que vai ser incrível. Vamos tentar pelo menos sair daqui. É, tomara que venha um casal. Se vir um casal, a gente consegue fazer mais crias. E vai ser louco. Aí. Distância desses lazarendos. Nossa, eu vou tentar pegar uma estamina aqui pra correr desse lugar. Eu vou guardar essas coisas aqui. Pode levar dano, meu filho. Pode levar. Vai, vambora, 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 vambora. Erro. Acho que dá pra guardar o Giga, né, meu anjo? É, tem que se cuidar, né? Porque aí tá tenso. Mas é que voando é mais fácil. Vai que vem uma Reaper aqui, né? Aí a gente fica cinco anos tentando matar ela. Leva metade da vida do Giga ainda. Se vir um Hyper agora é sacanagem, né? Depois de... É, né? Meu Deus. Tá, eu vou tentar guardar ela aqui. Tentar guardar ele aqui. Beleza. Vê o que que tá acontecendo aí, que eu não tô vendo nada. Galera, calma aí, calma aí. A gente tá pegando aqui, mano. Consegui. Meu Deus. Consegui. Vai embora daí. Ah, Bel, é os bichinhos, ó. Não vou conseguir fazer nada aqui, ó. Por quê? Tem uns bichinhos atrás de mim. Vou ter que jogar o Giga. Senão eu vou morrer. Sabe aqueles bichinhos... As borboletinhas? É, eles não param de vir atrás, ó. É Microplage, sei lá o nome disso. Ó, eles não param de vir atrás. Nunca. O quê? Nossa, o Abel faleceu, gente. Será que vai vir o bebê, Abel? Tomara. Dizem que a gente não perde. Vamos descobrir. Então não pode viajar de subidora. Beleza. Tá. Escutei mais algum barulho aqui, ó. Isso aqui, ó. É, tô grávida. Ah, o Abel tá grávida ainda. Menos mal. Faz diferença. Aí, ó. O Abel chegou, gente. Senhor, galera. Ah, o teu Shadow tá me seguindo. Eu ia levar ele, ó. Aí, ó. Gente, esse lugar aqui não é de Deus, não. Vou tentar voar agora? É pra cá. É pra direita aqui, ó. Pelo menos a gente já sabe que mesmo morrendo, gente, vocês não perdem o bebê. É pra testar, galera. Aham, né? Tá bom. Aí, é só subindo aqui. Agora tá 24 minutos. 24? Boa. Tá. Agora a gente pode descer dos bichos, Abel. Tenta guardar o teu bicho. Tenta guardar teu bicho. Não! Não é pra jogar o outro Giga, não. Pra guardar. Prismarinho, vem pra Pokébola. Consegui. Consegui. E agora eu vou pra casa, gente. Deu, minha gente. Deu. Só seguir reto, Abel. Opa, tech aqui, ó. Segue reto. Meu, uma Reaper já deu 75 níveis. Caramba. Conseguimos! Gente do céu. Pronto. Tamo indo pra casa. Chega. De sufoco na minha vida. Meu Deus do céu. Nossa, gente. Meu Deus. Vocês não tem ideia da quantidade de testes que foi feito pra poder tentar domar essa criatura. Sério. Ó, vamos tentar sair pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. É, mas chegou ao nível máximo mesmo, ó. Caraca, ó. Aí, ó. E no próximo vídeo, então, vocês verão o nascimento do bebezinho Reaper, gente. E também o nascimento do bebê Giga, que a gente fez cria de Giga. E de Rex também, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam do like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!